Um número de mortos por múltiplos ataques perpetrados na noite passada no norte da Nigéria ronda a centena. Várias pessoas armadas atacaram diversas esquadras da polícia e bairros das cidades de Potiskum e de Amaturo. As autoridades do Estado de Kaduna, maioritariamente cristão, suspeitam que os atacantes pertencem ao grupo islâmico radical Boko Haram.